Escute agora, essa história é da mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás, virou um saco de sal Escute agora, essa história é da mulher que se deu mal Só porque olhou pra trás, virou um saco de sal Porque olhou pra trás, virou um saco de sal Corre pra manhã, você vai ver, ela ficou assim Assim Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais Vinha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais Vinha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás Olhou pra trás E se deu mal, a mulher de nó, virou um saco de sal Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim Todos com a mãozinha na cabeça Puxando a orelha Segurando o pezinho Fazendo cosquinha Dando risada Mãozinha na cintura Segurando o nariz Não se espalha Não se espalha Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais Vinha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais Vinha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás Só não pode olhar para trás Só não pode olhar para trás